Estamos testando ângulos e enquadramentos, não sei ainda se esse é o melhor, mas hoje vai ser esse, é o que tem pra hoje, mas enfim. Vamos falar então da primeira leitura, aliás, primeira leitura não, mas primeira resenha de 2019, Desonra, do Coltsy. Esse aqui já tinha sido indicado por várias pessoas pra mim, estava numa lista prévia que eu tinha feito antes de possíveis 12 livros pra 2019, mas eu desisti da primeira versão dela, porque eu não ia cumprir mesmo essa lista, basta os do Literacy, mas esse daqui estava na primeira lista, porque indicaram várias e várias vezes e eu já queria muito conhecer a escrita do Coltsy. O Coltsy é um autor sul-africano, ele já foi indicado a dois Man Booker Prize e já ganhou o Nobel, como está dizendo aqui nessa fitinha que segura a capa do livro. E o que é que se trata essa história? Aqui a gente vai ter um professor universitário, inclusive as pessoas que me indicaram, algumas delas me disseram que lembravam um pouco o Stoner, mais ou menos, talvez a questão do protagonista ser um professor, mas fora isso é totalmente diferente. Então esse cara é professor nessa universidade, na cidade do Cabo, e ele tem um comportamento um pouco comprometedor, e um posicionamento com relação às mulheres bem questionador também. Ele é um cara mais velho, tem lá os seus 50 anos, mais ou menos, e ele tem o hábito e o costume de sair com alunas, e ele não vê problema nenhum nisso. O que de fato não há, mas a gente está falando de uma cidade que tem lá os seus problemas sociais, principalmente por conta da história que se passa logo depois do Apartheid, então tem uma questão muito presente da segregação racial, então é uma sociedade dolorida, com feridas abertas, bem expostas porque está terminando de sair de um período muito conturbado. E no começo da história ele tem um caso com uma aluna, que é um relacionamento que tem uma mão dupla, a aluna também tem alguns sentimentos com relação a ele, então ambos têm uma parcela de culpa, se é que há culpa nisso. E os pais descobrem o que está acontecendo, a universidade descobre, e há uma espécie de julgamento dentro da faculdade, dentro da universidade, e ele não se exime da culpa. Ele diz que ele é culpado, ele diz que ele cometeu o que ele cometeu, mas ele não vê, não enxerga problema nenhum nisso. Então, a todo momento a gente percebe que a universidade, que a sociedade, que a imprensa, que os alunos estão esperando um pedido de perdão por parte dele, mas ele acredita que ele não deve pedir desculpa para ninguém, por atender a instintos e a desejos que ele tem. Ainda mais sendo uma relação que tem um retorno, né? Ela é, sim, acontece por conta dos dois, né? Não é uma relação de única parte dele. Há um retorno, sim. Então, ele não pede desculpa, ele não dá o braço a torcer, e ele segue adiante com aquilo. Como punição, ele é desligado da universidade, ele não faz mais parte do grupo de professores, e isso não é spoiler nenhum, porque é o que vai dar o pontapé para a segunda parte da história, que é quando ele sai dessa universidade, ele sai da cidade dele, e vai para o interior visitar a filha. A filha é uma moça totalmente independente, o nome dela é Lucy, e ela mora numa fazenda, ela tem uma fazenda, onde ela cuida de animais, basicamente de cachorros, e ela vive com outra mulher, ou vivia com outra mulher, né? Que, na verdade, não mora mais com ela. Já saiu da fazenda, e ela hoje vive com as pessoas que estão no entorno, com outros fazendeiros, com o cara que ajuda ela, como o Petros, por exemplo, com os trabalhos braçais mais pesados da fazenda. E ele começa a viver uma outra vida dentro desse local, né? É uma cidade bem interiorana, com outros costumes, outros hábitos, e ele é um professor, uma pessoa que tem até uma posição diferente, né? Por conta do ensino, da leitura que ele tem, os hábitos dele são completamente diferentes daquelas pessoas que estão morando naquela fazenda, né? Um naquele entorno. E começa a haver alguns choques com relação a isso. Mas eis que no fatídico dia, acontece algo bem complicado com eles dois. A fazenda é invadida, há uma suposta situação que envolve estupro, né? Pela filha dele, né? Como vítima. E de alguma maneira eles descobrem que um dos envolvidos nessa situação inteira, né? Tanto no roubo, quanto na invasão, quanto no estupro, é talvez, e aí vem muitas aspas nesse ponto, parente de um vizinho que está lá todos os dias com eles dois, principalmente com a filha, com a Lucy. E há essa dificuldade dele em lidar com isso, porque a Lucy, veja bem, ela tem um pensamento completamente diferente do pai. Ela não quer dar continuidade naquela investigação, ela quer deixar aquilo pra lá, o que passou, passou. Ela não quer mais investigar ou procurar qualquer coisa que venha a lembrar e rememorar esse dia que pra ela foi tão traumático. Mas o pai não, o pai não se convence daquilo, ele acha que não é correto, ela acha daquela forma, que ele tem que ir atrás, porque ele fica realmente muito revoltado com aquilo todo. E ele acha muito estranha a passividade da filha diante daquela situação. E eles dois já têm problemas de relacionamento há muito tempo, eles convivem muito bem, eles se respeitam, mas quando as diferenças aparecem, eles têm, assim, desavenças bem calorosas, bem mesmo atribuladas, e isso faz com que eles percebam que eles não podem ou não devem viver juntos, porque aquilo torna o convívio muito adoecedor pros dois. E esse seria o cerne da história, né? O plot da história seria esse, e as consequências que vão advir disso tudo é que vai ser o restante do livro inteiro, que é muito bom. Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, todos os personagens dessa história, sem exceção, todos eles, me despertaram um sentimento de repúdio, de ódio, de raiva, de ranço, de tudo que vocês possam imaginar em algum momento, todos eles, sem exceção. Seja o próprio protagonista, quando ele age até mesmo de uma maneira um pouco machista, um pouco rígida demais, ele ser teimoso demais, isso dá realmente uma estranheza na gente, isso incomoda bastante. O fato da permissividade da filha com relação àquelas coisas que aconteceram com ela, ela também tem uma visão um pouco, talvez machista também, porque ela foi criada em um ambiente onde as mulheres tinham que cuidar da casa, enfim. E ela, apesar de ser uma mulher muito forte, porque ela é sim uma mulher forte, ela vive sozinha, viveu com a mulher muito tempo, agora vive sozinha nessa fazenda, cuida da fazenda sozinha, mas em um dado momento ela vai se colocar numa posição de vulnerabilidade. e eu não estou falando do estupro, é de outra questão. Com relação até às posses que ela tem, o que ela conseguiu criar, manter e construir ao longo da vida com um esforço próprio, ela começa a abrir mão por questões estritamente de posição social. É muito estranho, quem leu vai entender o que eu estou falando, mas isso dá uma raiva, uma certa raiva na luz, como uma mulher tão forte se coloca naquele papel, naquela função, coisa que ela não precisava de jeito nenhum. O Petros também, que é esse cara que é o vizinho que ajuda ela o tempo todo e que tem um parente que supostamente pode ser algum dos envolvidos. Ele é muito estranho, e a gente nota também que tem uma coisa que ele está escondendo, que ele não diz a verdade completa, e isso é muito incômodo, isso é muito chato, isso é muito estranho. A esposa dele também tem umas questões que faz a gente repensar em muita coisa. Então assim, é um livro que dá muita discussão, que gera muito questionamento, muita dúvida, porque os personagens são assim. Eles são muito contraditórios, eles são muito, tem uma personalidade muito forte, muito viva, muito fácil de identificar pontos positivos e pontos negativos. O que de certa forma representa muito da nossa vida, a gente tem essa ambiguidade, esse caráter meio contraditório também em vários momentos. Então foi bem representado aqui. Agora com relação ao título, eu queria ressaltar só uma última coisa. O título do livro é Desonra, mas, por exemplo, lá em Portugal o livro se chama Desgraça. E a palavra Desgraça aparece mais vezes aqui no livro do que Desonra. Mas essa Desonra, que também pode ser chamada de Desgraça, ela acomete sim a todos. Ela é um ponto culminante de todos eles, seja no início, na metade, no final da história. Mas eles se colocam nessa posição, nesse papel de desgraça, de desonra, porque eles querem. É totalmente voluntário. Eles criam o caminho inteiro e mantêm esse caminho até chegar nesse ponto, até chegar nessa desonra, até chegar nessa desgraça. Então eles cavam o próprio poço. Eles estão naquela situação porque eles querem. Não existe outra explicação nem justificativa para isso. E é isso que deixa a gente mais mexido com aquilo tudo, com a história em si, com o que eles fazem, com o que acontece, com a maneira como eles reagem às situações. Então o Coates, ele foi muito perspicaz em criar uma história e fazer com que a gente sentisse tanto ranço, tanto... Eu não diria nem ódio, porque eu acho que ódio é uma palavra muito pesada, mas raiva sim. E uma estranheza muito grande. Então ele conseguiu. Se era essa a intenção dele, ele conseguiu muito bem. Gostei muito da escrita dele. Nunca tinha lido, foi o primeiro. Mas com certeza quero ler muito mais coisas dele. E recomendo a todos, claro. Então se você leu esse livro, me diz lá embaixo o que você achou, se você concorda, discorda, ou se você já leu alguma outra coisa dele, se é realmente assim, ou se tem alguma outra coisa que distorce completamente. Mas fique então a recomendação. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo, no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.